O fogo tomou conta da vegetação às margens da BR-265 e rapidamente uma nuvem de fumaça se formou, dificultando a visão dos motoristas. Uma ação irresponsável que resultou na colisão de três carros. O condutor desta Paraty com placas de três corações conta como tudo aconteceu. Eu deparei com uma carreta e mais um carro na minha frente, parado no meio da pista. E tinha uma fumaça devido ao incêndio aqui, muito grande, não dá para ver nada. Onde que houve a colisão dos veículos e rapidamente tive que sair do carro, porque mal consegui respirar. Foi sinalizado, fiz o calerto e saímos do carro. Aí os demais veículos vêm e colidiam na traseira. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo começou em uma pequena área e rapidamente se alastrou. O incêndio iniciou em pequena proporção e devido ao vento, a propagação do incêndio foi maior e causou até mesmo um acidente na rodovia. Os bombeiros militares trabalharam cerca de 40 minutos para conter as chamas. Foram 5 mil metros de vegetação atingidas. O trânsito ficou congestionado e a Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local para registrar o boletim de ocorrências. O acidente causou somente danos materiais, mas de acordo com o sargento Kleber, as consequências poderiam ser bem piores. Possivelmente, a gente não pode precisar agora de um incêndio criminoso. Poderia realmente ter ocorrido vítimas aí, né? O que ocorre no dia a dia nas rodovias aí, né? O que a gente pede aí para os motoristas nessas situações aí de tiver a visão ofuscada, né? Neblina, fumaça. Aguardar reduzir a velocidade, aguardar o apostamento, né? Para evitar esses acidentes aí. E aí